Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Isso é Léo Souza, olha o solinho aí. Bora meu parceiro capoeira. Cornetinha tá tocando, mulherada tá dançando, empinando a rabeta. E vem que vem jogando, meu piseiro tá tocando, mulherada tá dançando, empinando a rabeta. E vem que vem jogando, bate com a raba no chão, desce com a raba no chão, vai quicando, vai tremendo. Mexendo o rabetão, bate com a raba no chão, desce com a raba no chão, vai quicando, vai tremendo. Mexendo o rabetão, bate com a raba no chão Desce com a raba no chão, vai quicando, vai tremendo Mexendo o rabetão É pra tocar no paredão Isso é Léo Souza, bora Black, CD, divulgações Convoca as amiguinhas, esse é o som que tá bombando Faz fila de rabeta e vem que vem jogando Convoca as amiguinhas, esse é o som que tá bombando Faz fila de rabeta e vem que vem jogando Bate com a raba no chão, desce com a raba no chão Vai quicando, vai tremendo, mexendo o rabetão Bate com a raba no chão, desce com a raba no chão Vai quicando, vai tremendo, mexendo o rabetão Bate com a raba no chão, desce com a raba no chão Vai quicando, vai tremendo, mexendo o rabetão Bate com a raba no chão, desce com a raba no chão É pra dançar, isso é Léo Souza Estúdio Clareston Alves, gravando tudo Já liguei pro seu atual e já contei pra ele Que você se amarra na suíte com espelho Que adora ver o sobe e desce da minha bundinha Eu deslizando em você toda suadinha Quando ouvi esse áudio tem que me ligar Hoje a farsa vai acabar Essa palhaçada foi longe demais Você fica com cara que não te satisfaz O seu amor sou eu, o seu tesão sou eu Lembra a noite passada que a cama tremeu Não vai pra sua casa, corre e vem pra cá Contei toda a verdade, não deu pra segurar Eu liguei pro seu atual e já contei pra ele Que você se amarra na suíte com espelho Que adora ver o sobe e desce da minha bundinha Eu deslizando em você toda suadinha Contei que descobri o seu ponto G Que te pego de jeito, faço as pernas tremer E é sucesso pra tocar no paredrão Isso é Léo Souza Quando ouvi esse áudio tem que me ligar Hoje a farsa vai acabar Essa palhaçada foi longe demais Você fica com cara que não te satisfaz O seu amor sou eu, o seu tesão sou eu Lembra a noite passada que a cama tremeu Não vai pra sua casa, corre e vem pra cá Contei toda a verdade, não deu pra segurar Eu liguei pro seu atual e já contei pra ele Que você se amarra na suíte com espelho Que adora ver o sobe e desce da minha bundinha Eu deslizando em você toda suadinha Contei que descobri o seu ponto G Que te pego de jeito, faço as pernas tremer Eu liguei pro seu atual e já contei pra ele Que você se amarra na suíte com espelho Que adora ver o sobe e desce da minha bundinha Eu deslizando em você toda suadinha Contei que descobri o seu ponto G Que te pego de jeito, faço as pernas tremer Eu longe de você não sou ninguém Longe de você não existo Eu não existo Longe de você Se eu pudesse voltar no tempo Não faria besteira Só pra te ter aqui Se eu pudesse controlar o tempo Controlaria minha boca Só pra dizer te amo e te dar beijinho O que houve entre eu e você Foi traição maldita Um ato sem pensar Trair você Hoje não tenho vida Eu longe de você não sou ninguém Longe de você não existo Eu não existo Longe de você E o meu coração sofrendo aqui A vida sem você tá difícil É impossível Viver sem você É pra se apaixonar Isso é Léo Souza Alô Luciano Marcos Forró da Quitéria Se eu pudesse voltar no tempo Não faria besteira Só pra te ter aqui Se eu pudesse controlar o tempo Controlaria minha boca Só pra dizer te amo e te dar beijinho O que houve entre eu e você Foi traição maldita Um ato sem pensar Trair você Hoje não tenho vida Eu longe de você não sou ninguém Longe de você não existo Eu não existo Longe de você E o meu coração sofrendo aqui A vida sem você tá difícil É impossível Viver sem você Eu longe de você não sou ninguém Longe de você não existo Eu não existo Longe de você E o meu coração sofrendo aqui A vida sem você tá difícil É impossível Viver sem você Música Música Menina bonitinha Tupaco é tão grandão Que deixa a macharada Morrendo de tesão Menina bonitinha Tupaco é tão grandão Estica a calça leg Ai meu Deus Que xerecão hein Eita xerecão hein É pra tocar no paredão Isso é Léo Souza Música A macharada lá na rua Tá fazendo plantão Já sabem o horário que passar o pacotão Ela vem da academia com corpo saradão Atrás é rabetão e na frente é pacotão Essa menina lá na rua tá causando confusão Por causa do seu pacote já teve separação Quando tem baile funk ela é a sensação Abre alas vai dançar A mina do pacotão Menina bonitinha Tupaco é tão grandão Que deixa a macharada Morrendo de tesão Menina bonitinha Tupaco é tão grandão Estica a calça leg Ai meu Deus Que xerecão hein Esse xerecão é grande demais hein Estúdio Clériston Alves Gravando tudo Bora meu parceiro capoeira Tá só ouro hein A macharada lá na rua Tá fazendo plantão Já sabem o horário que passar o pacotão Ela vem da academia com corpo saradão Atrás é rabetão e na frente é pacotão Essa menina na rua tá causando confusão Por causa do seu pacote já teve separação Quando tem baile funk ela é a sensação Abre alas vai dançar A mina do pacotão Menina bonitinha Tupaco é tão grandão Que deixa a macharada Morrendo de tesão Menina bonitinha Tupaco é tão grandão Estica a calça leg Ai meu Deus Que xerecão Menina bonitinha Tupaco é tão grandão Que deixa a macharada Morrendo de tesão Menina bonitinha Tupaco é tão grandão Estica a calça leg Ai meu Deus Que xerecão A macharada lá na rua tá fazendo plantão Já sabem o horário que passar o pacotão Ela vem da academia com corpo saradão Atrás é rabetão e na frente é pacotão Essa mina na rua tá causando confusão Por causa do seu pacote já teve separação Quando tem baile funk ela é a sensação Abre alas vai dançar a mina do pacotão Menina bonitinha do pacotão grandão Que deixa a macharada morrendo de tesão Menina bonitinha do pacotão grandão Estica a calça leg, ai meu Deus que cheia cão Menina bonitinha do pacotão grandão Que deixa a macharada morrendo de tesão Menina bonitinha do pacotão grandão Estica a calça leg, ai meu Deus que cheia cão Isso é Léo Souza, é pra tocar no paredão Meu piseiro é dançante, olha menino, estourou Respeita essa pegada que vem do interior Olha o piseiro do Léo Souza O piseiro é dançante, olha menino, estourou Respeita essa pegada que vem do interior A galera que é foda, bota pra fuder Foda de fuder, fuder, não chega mais, cê vai ver Os mano tão dançando, aumente o som aí Batendo a bota no chão, faz a poeira subir As mina tão dançando, descendo até o chão Tá quicando, tá jogando na frente do paredão As mina tão dançando, descendo até o chão Tá quicando, tá jogando, empinando o rabetão E desce a raba, e joga a raba É no piseiro, que nóis se acaba E desce a raba, e joga a raba É no piseiro que nóis se acaba E desce a raba, e joga a raba É no piseiro que nóis se acaba E desce a raba, e joga a raba É no piseiro que nóis se acaba O meu piseiro estourou, e sai Léo Souza Alô, Ninheiras, São João do Paraíso Meu piseiro é dançante, olha menino, estourou Respeita essa pegada que vem do interior A galera que é foda, bota pra fuder Foda de fuder, fuder, não chega mais, cê vai ver Os mano tão dançando, aumente o som aí Batendo a bota no chão, faz a poeira subir As mina tão dançando, descendo até o chão Tá quicando, tá jogando na frente do paredão As mina tão dançando, descendo até o chão Tá quicando, tá jogando, empinando o rabetão E desce a raba, e joga a raba É no piseiro que nóis se acaba E desce a raba, e joga a raba É no piseiro que nóis se acaba E desce a raba, e joga a raba É no piseiro que nóis se acaba E desce a raba, e desce a raba É pra tocar no paredão E desce a Léo Souza E desce a Léo Souza O que eu tinha que chorar, eu já chorei O que eu tinha que tentar, eu já tentei Agora só me resta seguir Vou encontrar um outro alguém que me faça feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que me dê tudo o que você não me deu Faça um favor pra mim Quando eu estiver feliz Não reapareça Não importa o que aconteça Nem mesmo se alguém te contar Que eu estou com outra no mesmo lugar Que eu ia com você Que eu ia com você No mesmo motel Que passamos a lua de mel Na praia onde vimos o sol nascer No mesmo cinema Naquela mesma cena Em que eu beijei você No mesmo barzinho No mesmo barzinho Que eu disse amorzinho Ah como eu amo você Olha amor Tô fazendo chantagem Só pra você voltar O que eu tinha que chorar Eu já chorei O que eu tinha que tentar, eu já tentei Agora só me resta seguir Vou encontrar um outro alguém que me faça feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que me dê tudo o que você não me deu Faça um favor pra mim Quando eu estiver feliz Não reapareça Não reapareça Não importa o que aconteça Nem mesmo se alguém te contar Que eu estou com outra no mesmo lugar Que eu ia com você No mesmo motel Que passamos a lua de mel Na praia onde vimos o sol nascer No mesmo motel No mesmo cinema Naquela mesma cena Em que eu beijei você No mesmo barzinho Que eu disse amorzinho A como eu amo você Olha amor Tô fazendo chantagem Só pra você voltar É pra tocar no paredão, hein Flex, CD, divulgações Essa é moral, hein Eu não sou OLX Mas desapeguei, hein Não deu valor Perdeu, bebê Bora, Daniel Show Artuzinho Não quero confusão Mas pra minha cabeça Não me deu valor Agora me esqueça Esqueça meu nome E o meu celular Não adianta ligar Que eu não vou voltar Eu tô solto na night Tô feliz demais Tô fazendo tudo Que um solteiro faz Lembra quando eu dizia Que ia mudar Não acreditou Agora você vai pagar Resolvi fazer O que você fazia Eu tô adorando Eu tô zoando Todo dia Desapeguei, desapeguei Desapeguei Não sou OLX Mas desapeguei Desapeguei, desapeguei Desapeguei Nem lembro mais Que um dia te amei Desapeguei, desapeguei Desapeguei Foi perca de tempo O amor que eu te dei Desapeguei, desapeguei Agora entenda aí O jogo virou Agora eu que vou curtir Não quero confusão Mas pra minha cabeça Não me deu valor Agora me esqueça Esqueça meu nome E o meu celular Não adianta ligar Que eu não vou voltar Eu tô solto na night Tô feliz demais Tô fazendo tudo Que um solteiro faz Lembra quando eu dizia Que ia mudar Não acreditou Agora você vai pagar Resolvi fazer O que você fazia Eu tô adorando Eu tô zoando Todo dia Desapeguei 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 Não sou OLX Mas desapeguei 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 Foi perca de tempo O amor que eu te dei Desapeguei 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 Nem lembro mais Que um dia te amei Desapeguei Desapeguei Agora entenda aí O jogo virou Agora eu que vou curtir Isso é Léo Souza É pra tocar no paredão Bora o Wellington doido Que toca o Léo Souza No Corsinha Furacão É pra tocar no paredão Bora Daniel Show Alô Artuzinho Escuta aí Seu pai não me aceita Porque sou matuto Criado na roça No sistema bruto Não tenho estudo Eu mal sei falar Se eu fosse formado Advogado, engenheiro Ele iria me aceitar ligeiro Mas por eu ser pobre Não quero aceitar Me bate a tristeza Um desgosto profundo A desigualdade Que anda no mundo Impede um casal Como a gente se amar Você se apaixonou Por mim desse jeito Eu não sei porque Ele bota defeito Se o problema é dinheiro Eu posso ganhar Vou casar com você Vou casar com você Nem que ele diz É de você Vou casar com você E juntos vamos viver Seu pai não me aceita Porque sou matuto Porque sou matuto Criado na roça No sistema bruto Não tenho estudo Eu mal sei falar Se eu fosse formado Advogado, engenheiro Ele iria me aceitar ligeiro Mas por eu ser pobre Não quero aceitar Me bate a tristeza Me bate a tristeza Um desgosto profundo Vou casar com você Nem que ele diz Se eu quiser de você Vou casar com você E juntos vamos viver E se eu quiser E se eu quiser Pra tocar no paredão Alô Bahia, Tremedal Essa é pra rapaziada aí Que gosta de cabaré, hein Bora capoeira Alô Tião Galinha Eu tô enchendo a cara Aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça Rodeado de mulher Eu tô enchendo a cara Aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça Rodeado de mulher A farra aqui tá boa Tá animada Aqui tem uma loirinha Ô loirinha sarada A farra aqui tá boa Aqui tem uma loirinha Ô loirinha safada Eu tô enchendo a cara Aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça Rodeado de mulher Eu tô enchendo a cara Aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça Rodeado de mulher A farra aqui tá boa Tá animada Aqui tem uma morena Ô morena sarada A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma morena, ou morena sarada Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma mulata, ou mulata sarada A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma mulata, ou mulata sarada Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma ruivinha, ou ruivinha sarada A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma ruivinha, ou ruivinha sarada Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher Tomo uísque e cerveja, tudo que vim é Vivo feliz da vida, rodeado de mulher Com todas essas gatas vocês sabem como é Todo mundo me conhece, sou o rei do cabaré Com todas essas gatas vocês sabem como é Todo mundo me conhece, sou o rei do cabaré Isso é Léo Souza, é pra tocar no paredão Bora meu parceiro Wellington Doido Casa comigo, casa comigo, casa comigo Isso é Léo Souza, barbearia 120 Meu parceiro Marquinhos, escuta aí velho Você feliz veio me contar De que comigo queria casar Ter casa, ter filhos, carro e muito mais Faz cinco anos que a gente namora Ou a gente casa ou acaba agora Eu quero ter família, construir um lar E eu com medo te pedi um tempo Pra pensar na ideia de um casamento Ainda sou tão novo, não quero casar Aí você se afastou de mim Hoje eu entendo porque agiu assim Não pensei em você, eu só pensei em mim Agora tô aqui pensando em você No sábado à noite vendo TV Imaginando nossos filhos chamando o papai Mas com outro você está casada Eu te vi feliz lá naquela praça Abraçando seus filhos eu chorei demais Hoje eu vivo um arrependimento Devia ter te dado aquele casamento Pensando em você começo a gritar Casa comigo, casa comigo, casa comigo Casa comigo, casa comigo, casa comigo E se é Léo Souza? Bora meu brother, meu parceiro capoeira Tá só o ouro, hein? Você feliz veio me contar De que comigo queria casar Ter casa, ter filhos, carro e muito mais Faz cinco anos que a gente namora Ou a gente casa ou acaba agora Eu quero ter família, construir um lar E eu com medo te pedi um tempo Pra pensar na ideia de um casamento Ainda sou tão novo, não quero casar Aí você se afastou de mim Hoje eu entendo porque agiu assim Não pensei em você, eu só pensei em mim Agora tô aqui pensando em você No sábado à noite vendo TV Imaginando nossos filhos chamando o papai Mas com outro você está casada Eu te vi feliz lá naquela praça Abraçando seus filhos eu chorei demais Hoje eu vivo um arrependimento Devia ter te dado aquele casamento Pensando em você começo a gritar Casa comigo 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 É que eu te amo, oh oh Porque eu te amo, oh oh Porque I love you, amo Alguém me disse que te viu falando Que quebrou a cara, tá me procurando Tá arrependida querendo voltar Quando foi embora eu disse pra você Vai quebrar a cara, vai se arrepender O seu amor sou eu, um dia você vai perceber Pode ter certeza, tô te esperando O meu coração continua te amando O meu amor é seu, eu sempre vou te amar Eu sei que eu disse que não queria de volta Mas não vejo a hora de te ver na minha porta Eu vou deixar você entrar Porque eu te amo, oh oh Porque eu te amo, oh oh Porque I love you, amo Porque eu te amo, oh oh Porque eu te amo, oh oh Porque eu te amo, oh oh Porque I love you, amo Alguém me disse que te viu falando Que quebrou a cara, tá me procurando Tá arrependida querendo voltar Quando foi embora eu disse pra você Vai quebrar a cara, vai se arrepender O seu amor sou eu, um dia você vai perceber Pode ter certeza, tô te esperando O meu coração continua te amando O meu amor é seu, eu sempre vou te amar Eu sei que eu disse que não queria de volta Mas não vejo a hora de te ver na minha porta Eu vou deixar você entrar Porque eu te amo, oh oh Porque eu te amo, oh oh Porque I love you, amo Porque eu te amo, oh oh Porque eu te amo, oh oh Porque eu te amo, oh oh Porque I love you, amo Isso é Léo Souza Bora meu brother, meu parceiro capoeira Tá só o ouro, hein Eu te amo, oh oh Porque 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 eu te amo, oh oh